O Corpo de Bombeiros encerrou por hoje as buscas para encontrar um rapaz de 18 anos que desapareceu ao nadar nas águas do Rio Doce. Isso aconteceu na cidade de Periquito. As ações tiveram início mais cedo, mas por enquanto não há novidades sobre esse caso. As buscas serão retomadas amanhã, terça-feira, e no Balanço Geral com Nicometes Felício, as informações completas sobre o desaparecimento de um rapaz de 18 anos nas águas do Rio Doce, em Periquito.